Ok, minha gente, JMV TV, JMV Notícias, na telinha do seu computador, nesta tarde de segunda-feira. Falando do encontro festivo lá do PMDB, e teve um pouquinho mais à frente, né, dá uns três quilômetros a mais ali, teve um encontro no PSD. Coincidência ou não, foi lá no pavilhão da Associação dos Moradores do Pairo Tirolês, teve lá uma liderança de expressão política na região, foi o deputado Jean Cuma, né, que compareceu a esse encontro. E nós, na oportunidade, conversamos lá com o ex-prefeito Valdir Ladehoff, seu nome é muito citado como pré-candidato a prefeito aqui de Timbó, e a gente inagou, fizemos várias perguntas ao Valdir Ladehoff nessa reportagem que você vai ver agora. Bom, nós também da JMV TV, conversando com o Valdir Ladehoff, no último sábado, aconteceu aí o encontro do Partido Social Democrático na Associação dos Moradores, no pavilhão da Associação dos Moradores do bairro Tirolês. Na cidade existe um sentimento de Valdir Ladehoff, candidato em 2012 à prefeitura de Timbó. Bom, Valdir, como estão as tratativas? Você realmente é candidato a candidato em 2012? Nós estamos construindo uma política voltada às pessoas, tendo como tripé a educação, saúde, geração de emprego, como nós fizemos na época com o prefeito, e trabalhando alternativas de buscar um governo diferente, mais técnico, mais profissional, justo para envolver as pessoas. Essa é a proposta desse novo partido do PSD, buscando coligações, que eu acho que são necessárias nesse momento, para conseguir reconquistar a administração municipal. É natural que temos que respeitar quem está aí, mas há um clamor das pessoas, nós cobramos toda hora, e depende um pouco das atrativas, da forma como vai se encaminhar de nós colocarmos o nome à disposição. Eu entendo que precisa ter uma alternativa, com uma linha diferente de governar, onde se tem como base o profissional buscando resultados. E, sob o modo de ver, hoje está um pouco afastado. Agora, Valdir Ladehoff, sem entender quem, de repente, o PSD pode se coligar para as eleições do ano que vem? Há uma linha definida pelo governo do Estado, de manter a tripla saliança. No município, se pode trabalhar essa condição, e nós queremos ampliar ainda essa condição de coligações com o PDT, com o PPS e com o PSB. Essa é a nossa intenção. É natural que há resistência dentro do PMDB, como também há resistência dentro do nosso grupo de não fazer algum tipo de coligação, que acha que nós temos que caminhar mais independente, até para fazer um governo melhor, um governo sem muitos compromissos já de ordem política. Mas nós vamos trabalhar nessa direção até para conseguir encontrar o meio termo que contemple a grande maioria. Você tem conversado com o PMDB? Nós tivemos duas reuniões, uma na época ainda com o DEM, tivemos duas reuniões já com o PSD, tivemos uma reunião em conjunto já com o PSDB para justamente tratar dessa questão. Então há uma resistência muito forte de um grupo dentro do PMDB, mas eu acho natural que existe isso, como natural dentro do nosso grupo tem resistências, e também natural que o partido, enquanto discute o encaminhamento das eleições, ele tem que defender candidatos próprios. Eu vejo muita naturalidade disso. E nós também temos feito isso, o PSDB tem feito isso, e eu acho que isso vai envolver as pessoas. Um dos objetivos que nós, como a nossa reunião de hoje, é em conseguir envolver as pessoas para participar ativamente da política. Não colocando em primeiro lugar a questão do partido, o nosso partido. Acho que é importante que se participe, independente do partido, para conseguir melhorar justamente o atendimento das pessoas que mais precisam. O senhor tem conversado com o Oscar Schneider, como está a situação, as mágoas, as feridas já cicatrizadas? Na verdade, nós nos cumprimentamos, mas não falamos sobre política. Eu não tenho dificuldade nenhuma com ele de ordem pessoal. A minha diferença é de ordem política, administrativa. É um direito que eu tenho, acho que como administrador, nós temos uma maneira de ver diferente um pouco de fazer política. e principalmente num grupo, quando está num grupo, você faz um planejamento a médio e longo prazo. E na medida que esse grupo se mantém no governo, eu entendo que essa linha tem que ser seguida. Isso não aconteceu. Então, se modificou a forma de fazer política, a forma nova que nós elevamos, implantamos, de uma forma profissional, isso criou alguma dificuldade. Na verdade, voltou um pouco muito forte aquele grupo antigo do partido, que, em uma época, comandava o partido. Nós criamos uma linha diferente, muito mais aberta, muito mais desvinculada da questão partidária e muito mais ligada à questão de resultados. Numa composição lá na frente, se for o caso, o PSD pode ser o vice do BBDB? Eu vejo nessa questão nada estar descartado. Nessa condição, esse nome à vista vai ser um outro nome, não sendo meu daí. Valdir, como é que você analisa, só para lembrar, esse professor aí, o professor Felim Schiller, que foi seu chefe de gabinete, numa entrevista que ele deu à JMV TV, disse que se o PMDB tiver bom senso, coliga com o Valdir Ladeu. Hoje existe uma tendência natural dentro do PMDB. Tem várias pessoas que são colegas, pelo convívio que eu tive no PMDB. Na verdade, o PMDB é um grande partido, só que, a nível de Brasil, nós não temos uma política ideológica forte. Então, fica cada vez mais claro que quem resolve ou quem decide ou quem faz acontecer são as pessoas. E, por isso, há muitas manobras internamente. Não há uma linha clara definida, bandeiras claras definidas de cada partido. Isso faz com que se crie alguma dificuldade na hora de administrar. E, por isso, eu acho que, eu vejo natural essa possibilidade de coligação, até porque está se reagrupando muitos companheiros, várias pessoas que já estavam juntos, defendendo o interesse comum a favor das pessoas. O prefeito Lerz Schuster já procurou o Valdir Laderhoff? Ele também tem esse sentimento de que queria o Valdir Laderhoff do lado dele? Não nos procurou, só que, na verdade, ele tem uma linha de atração muito distante da nossa maneira de fazer política. Nós fizemos política sempre respeitando a todos, independente da cor partidária, independente do credo. E eles praticam política muito de perseguição. Por exemplo, a partir da hora que você é do lado deles, você tem dificuldade de fazer as coisas e nós passamos por isso. Muitas pessoas passam por isso. Então, eu vejo nessa linha de fato de nós até de trabalhar qualquer possibilidade de composição. Como é que você analisa a administração do Lerz Schuster? Hoje, eu vejo que cada administrador tem uma prioridade. Nós sempre focamos com prioridade aquilo que vem entre essas pessoas a médio e curto prazo. Nós não focamos em obras que talvez não tenham nada a ver com a nossa cultura. Eu falo um exemplo bem claro da Praça Central. Nós não temos cultura de frequentar praças. Esse investimento que foi feito lá, eu investiria na ponte, ligando o bairro da Dona Clara com o bairro imigrante. Para justamente dar um grande passo na questão da mobilidade, resolver os problemas que nós temos. Que não adianta fazer um binário central se eu não divido o trânsito. Então, eu apenas estou deslocando o problema que hoje existe. Então, eu respeito isso, porque também não faço críticas constantes nessa direção, porque eu acho que é uma proposta deles. Apesar dessa questão não estar no plano de governo deles, eu entendo que eu tenho que respeitar a linha de atuação deles, como também, quando fui prefeito, eu sempre pregava que as pessoas não votaram em mim pelos meus olhos. Votaram por uma proposta, por uma forma de gente trabalhar. Então, isso tem que ser respeitado. mas são focos totalmente diferentes da maneira de gerenciar, de administrar, de hoje, de fazer contas, de comparar custos, de resultado imediato que traz para a população. Isso, na nossa forma de enxergar, está bem distante da maneira de nós administrarmos. Essas principais obras aí que o atual prefeito está executando, diz ele que consegue acabar até o seu mandato 2012. O senhor, que já foi administrador, já administrou Timbó por oito anos, governou Timbó por oito anos. O senhor acha que ele consegue ou não? Eu acho que não há nem como responder. Eu diria que é só olhar as obras em andamento. Se nós olharmos o Oscar e Pisco, ele está rodando dois anos. A praça, não sei quanto tempo está rodando. Outros homens estão... Então, eu vejo a forma de eles tocarem as obras, não mostra essa possibilidade. Então, eu não sei de que forma eles vão fazer. Mas eu acho que se uma obra for começada, ela tem que ser concluída. E isso está muito claro na questão da lei de consultoria e da responsabilidade fiscal. Eu vejo hoje como algumas entraves que aconteceram vão ter dificuldades. Mas toda obra que vem é bem-vindo para o município. Então, resumindo, PSD, o único partido que não se coliga, é com o PP. Não, isso na verdade o deputado deixou bem claro hoje. O deputado de Anguma. É. O partido não faz restrições. É um partido de uma linha independente absoluta. Cada região vai depender da linha de atuação que esse partido que vai coligar conosco vai ter. Nós vamos ter uma linha de atuação e se não se enquadra a nossa linha de atuação, ele não está fora da coligação. Hoje não é uma questão de o PP estar descartado. É uma questão das ações que estão sendo praticadas e que provavelmente vão criar dificuldade em nós compor. Olha, o ex-prefeito Waldir Laderhof, nessa entrevista aí que você, internauta, assistiu, acabou de assistir, se referindo a essas obras, a essa praça central que a administração Laércio está fazendo, está executando, disse que o povo não tem a tradição de frequentar praça. Também o povo aqui não tem tradição de andar de transporte coletivo. A Alancator veio para cá, pensou que fosse uma coisa e outra. Os ônibus completamente vazios, a não ser no momento ali, no momento de levar escolares e também pessoal para as empresas. Mas fora isso, você pode ver que os ônibus no transporte coletivo aqui de Timbó andam completamente vazios. Não deu certo. Deveria a rodoviária continuar aqui no centro de Timbó. Lamentável. Nós também conversamos com a presidente do PSD, a Lúcia Gorges, que falou deste encontro do PSD no último sábado lá no pavilhão da Associação dos Moradores do bairro Tiroleses. Depois do intervalo comercial, então nós vamos com essa entrevista com a Lúcia.